Olá, pessoal! Mais uma vez estou aqui o professor Benel Lobão, de Biologia sob Controle no curso Provis, para trazer algumas dicas para você de biologia para esse vestibular. Certo? Presta atenção. Assunto que normalmente aparece nas provas do vestibular são os movimentos de membrana plasmática. A membrana plasmática, que tem aparecido muito no Enem também, e nas provas das segundas fases dos vestibulares, aparece sempre, constantemente. Membrana plasmática, que é uma membrana fosfolipídica, que tem essa substância, que é um lipídio composto, que tem o fosfato, com as suas cadeias lipídicas, o que transforma essa substância em uma substância anfifílica. O que significa isso, Benel? Uma substância anfifílica é aquela que tem dupla capacidade de polaridade, ou seja, ela é tanto polar quanto apolar. Ela tem uma região hidrofílica e tem uma região hidrofóbica. Uma região que tem afinidade pela água, outra região que tem aversão à água. E, por conta disso, essa substância consegue se misturar com os diversos tipos de substância. Isso faz a membrana plasmática super especial e ter a capacidade de permeabilidade seletiva. As substâncias passam por ela, todas elas, de acordo com a sua escolha. Basicamente isso. Ok? Então, preste atenção. O mais importante agora de nós lembrarmos são os transportes que acontecem na membrana plasmática. Três deles que aparecem bastante nas provas. O primeiro deles é a difusão. O segundo, a osmose. E o terceiro, o transporte ativo. Qual a diferença entre eles três? Então, vamos lá. A difusão é aquele transporte em que as substâncias passam naturalmente através da membrana. Onde, de um lado da membrana tem muita substância, como nós podemos ver aqui. De um lado tem muita substância e vai passando para o lado que tem menos substância. Ou seja, de acordo com o gradiente de concentração. Passa de onde tem mais para onde tem menos. Essa é a difusão. Ela não gasta energia porque é natural. Então, não vai ter gasto de energia. As substâncias passam de onde tem muita para onde tem pouca. Com que finalidade? Para que possa se equilibrar os dois sistemas. Certo? O meio intracelular e o meio extracelular possam estar equilibrados entre si. Mas a difusão, ela pode ser chamada de difusão simples, quando passa através da membrana mesmo. A própria membrana plasmática vai ter a passagem das substâncias. Ou pode ser também chamada de difusão facilitada, que é o que você está vendo aí agora. É quando uma substância passa através da membrana, uma substância auxiliada por uma proteína. A proteína pega a substância de um lado da membrana e joga a substância para o outro lado da membrana. É importante lembrar que muitas substâncias são grandes e não têm condições de passar diretamente pela membrana plasmática. E por isso são auxiliadas por proteínas. Quando uma proteína é transmembrana, ou seja, ela atravessa a membrana inteira, nós também a chamamos de permease. São as substâncias, são as proteínas que auxiliam na passagem de substâncias através da membrana plasmática. Permeases. Aumentam a permeabilidade da membrana, auxiliam a membrana no seu processo de transporte de substâncias. Difusão facilitada também não gasta energia. Não deixa de ser uma difusão. Difusão facilitada é a favor do gradiente de concentração. Ela não gasta energia. Assim como a difusão simples, não tem gasto de energia e acontece de onde tem mais para onde tem menos soluto a favor do gradiente de concentração. Certo? Esse é um transporte muito importante. Outro transporte bastante importante que eu vou falar rapidinho para vocês é a osmose. A osmose tem um detalhe muito importante que você tem que lembrar. Passa através da membrana água. Osmose, passagem de água. Passagem de solvente, na verdade. Mas vamos falar, normalmente vai se falar de água. Então, passagem de água através da membrana. É sem gasto de energia. Ocorre naturalmente. Mas cuidado para não cair na casquinha de banana. Apesar de ser sem gasto de energia, a osmose, ela é contra o gradiente de concentração. Por quê? Porque gradiente de concentração é o caminho que se dá de onde tem mais soluto para onde tem menos soluto. E a osmose é a passagem de água. De onde tem mais água para onde tem menos água. Onde tem mais água, vai ter menos soluto. Onde tem menos água, vai ter mais soluto. Então, a passagem de água é contra o gradiente de concentração. Ok? E o último transporte que nós vemos é o transporte ativo, que é a passagem de moléculas contra o gradiente de concentração, utilizando-se de moléculas de ATP, adenosina trifosfato, ou moléculas de energia. O transporte ativo mais conhecido é a bomba de sódio e potássio, que é quando moléculas, está mostrado aí na figura, moléculas de sódio que estão em excesso do lado de fora da célula, precisam ficar desse jeito, em excesso do lado de fora da célula. O normal seria que essas moléculas entrassem, porque seria o gradiente de concentração. Assim como moléculas de potássio que estão em excesso dentro da célula, o normal seria que eles saíssem, porque seria o gradiente de concentração. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que as moléculas de sódio que estão fora da célula continuam ficando fora da célula, enquanto as moléculas de potássio que estão em excesso dentro da célula ficam dentro da célula. Isso só é possível mediante o gasto de energia. E aqui nós temos a molécula de ATP, que vai fazer com que essa energia seja liberada e a proteína aqui, essa proteína que está aqui, possa fazer esse sistema de transporte de sódio e potássio para manter o sódio em excesso fora e o potássio em excesso dentro. Ok? Esses são os transportes de membrana. Agora, vamos memorizar isso aí de um jeito mais legal, cantando uma pequena musiquinha feita pelo professor Marcelo, lá do sul, que fez essa música há muitos anos atrás e que eu peguei, fiz algumas alterações, mas que ficaram muito legais e que você vai memorizar agora o transporte de membrana através dessa musiquinha do Adoniram Barbosa, que o Marcelo fez uma paródia. Preste atenção. Vamos lá. Se pra transportar a célula gasta ATP, é ativo amor, não vai esquecer. Olha, que exemplo fácil, bomba sódio e potássio, que leva os íons de um lado, menos pro mais concentrado. E o passivo mulher é outra coisa, a ATP não é necessário gastar. Exemplo único, osmose difusão para lembrar, isso é que é transportar, se pra transportar a célula gasta ATP. É ativo amor, não vai esquecer. Olha, que exemplo fácil, bomba sódio e potássio, que leva os íons de um lado, menos pro mais concentrado. E o passivo mulher é outra coisa, que leva os íons de um lado, menos pro mais concentrado. E a ATP não é necessário gastar. Exemplo único, osmose difusão para lembrar. Vai assim, ó. Paz, 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 se é facilitado, tem a catalase pra poder passar. Faz, 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 faz Mas se é pela membrana, difusão simples é que vai rolar Beleza? Aprende aí e se liga nas próximas aulas que vão chegar Preste atenção, vestibular é aqui no Provos Veste Biologia sob Controle, professor Benelobão Abração!